Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um 307 Sedan Feline 2.0 16 válvulas automático Veículo Doron de 2007, completinho Com faróis de milhas Rodas de liga leve Freios ABS Guara 15 com perfil do pneu 19565 Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros elétricos, travas elétricas e reserva Retrovisores elétricos Banco do motorista com ajuste de altura O veículo está sem detalhes mesmo Muito bonito, muito bem conservado Direção hidráulica Airbags duplos Volante com regulagem de altura Vou mostrar pra vocês o painel Esse é o painel do veículo CD player com MP3 Air quente, ar condicionado digital E dizem embaçador traseiro Cambio automático O veículo está novíssimo mesmo Possui computador de bordo Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Veículo ideal pra você que está buscando um veículo completo pro dia a dia Prefereça conforto e segurança Essa versão também possui sensor de estacionamento Um amplo porta-malas Bem espaçoso mesmo E pessoal, esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário pelo sistema direct 307 307 sedã Feline automático do ano de 2007 Envie sua proposta Essa é classificar-vos, negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja